Galera, eu tô com uma ideia na cabeça, que eu sei que dessa vez eu vou me incomodar de verdade. Ó, nós já fizemos um PC de alumínio, foi trabalhoso pra caramba, mas deu certo. O PC inteiro impresso em 3D, nós já fizemos várias coisas. E agora eu acho que, mano, pra sair bastante da nossa zona de conforto, assim ó, e bem distante de um material que a gente nunca trabalhou, eu acho que concreto é uma boa opção. Eu pensei o mais longe possível, e eu falei, até onde eu posso ir? Gesso, concreto, concreto, concreto é bom, e é isso que a gente vai fazer. Mas, mano, eu quero começar do básico, eu não vou fazer já o PC de concreto. Eu quero, sei lá, testar no mouse, num teclado de concreto, ir fazendo ali o setup dos Flintstones, algo mais básico pra gente ir criando um certo trânsito nessa área, e depois, a meta final é fazer o PC de concreto, mano. E, mano, já vai comentando aí embaixo se você manja mexer com essas paradas assim. Se você tá estudando aí engenharia civil, já, moleque, você já fala, essa aula serviu pra isso. Já comenta aí embaixo que eu vou precisar bastante dessa ajuda. Então vamos lá, vamos iniciar essa ideia, os pensamentos que eu tenho na minha cabeça aqui, vou explicar pra vocês, e vamos ver se vai dar certo o PC de concreto ou não. Esse vídeo é um oferecimento de Maker Academy. Se você quer aprender modelagem 3D e criar seus próprios projetos para impressão, conheça o curso de Fusion 360 já disponível na plataforma Maker Academy. Do básico ao avançado, você aprenderá o uso prático das ferramentas para a construção de peças 3D. Além disso, dentro da Maker Academy, você também terá acesso aos projetos criados aqui no canal, para editar e modificar do seu jeito. Acesse o primeiro link na descrição, saiba mais e transforme-se em um Maker. A ideia desse vídeo surgiu assistindo esse canal aqui. Mano, esse canal é muito legal, é tipo aqueles vídeos satisfatórios que você vê todos do começo ao fim. Esse canal aqui chama Creative Construction e o que ele faz é fazer mini construções, tá ligado? Aqui ele está construindo uma barragem, uma mini barragem. Mano, ele coloca água, fica perfeito. E aí eu falei, mano, eu consigo fazer, tenho certeza que vai dar certo. Óbvio que não vai, né? A gente vai ter que testar e descobrir. Se der certo de primeira, a gente tem muita sorte. Bom, a base para construir isso, pelo que eu vi, ele precisa de alguns moldes. Ele constrói os moldes de plástico e ele enche de cimento. Claro que a dele tem os metais ali e tal, porque ele tenta seguir rigorosamente uma engenharia civil clássica, né? De tamanhos reais. Então ele faz ali toda a estrutura metálica e tal. No nosso caso, eu não sei se vai precisar da estrutura metálica. Eu queria pular esse processo, até porque facilitaria bastante o nosso trabalho. Primeiramente, eu vou atrás do cimento. Eu não sei se tem algum cimento específico aqui. Parece que é um cimento normal. Eu não sei. Eu vou comprar esse cimento. Vou ver se eu acho alguma coisa especial também ali. E vamos começar os testes. Vamos testar em coisas menores para o setup. E vamos ver se vai dar certo. E depois, eu vou fazer esse molde, eu acho que na impressora 3D. Vamos lá. Vamos comprar cimento agora para fazer esse processo aqui. Olha que louco, mano. É muito legal. Olha isso. Mas agora, esse cara com certeza faz isso há muitos anos. Vamos lá. Vamos comprar cimento. Chega de conversar aqui, que eu já vi todos esses vídeos. Cimento comprado. Eu queria comprar aquele sacão de cimento gigantesco. Só que, mano, são 50 quilos de cimento. É muita coisa para a gente. E um saco menor não tinha daquele. Então, como eu não achei o cimento em tamanho reduzido, eu peguei o cimentinho. Aparentemente, as características são as mesmas. E para a quantidade que a gente precisa, vai servir. E eu também comprei esse daqui, que é o concreto criativo. É como se fosse um cimento mais gourmet, vamos dizer assim. E eu vou testar os dois chegando lá no estúdio. E aí, eu também explico um pouco da diferença dos dois. Bora para o estúdio agora. E vamos testar essa parada, que eu estou ansioso. Bom, galera, já estou aqui com os dois tipos de cimento separados aqui. Esse daqui chama concreto criativo. E esse daqui, o nosso cimentinho. E existem alguns tipos de mistura para fazer cimento. O cimento normal com água, você vai fazer uma pasta ali de cimento, no qual você vai usar para alguma aplicação. Se você misturar água, cimento e areia, você vai fazer argamassa. E se você misturar cimento, água, areia e pedra, hibritas, você vai fazer concreto. Que é para maiores resistências mecânicas, para construir laje e tudo mais. Mas aqui nesse caso, nós vamos usar só cimento e água. Cimento é um material em pó, que misturado com a água, vai fazer uma pasta bem legal. Só que uma coisa que é meio complicado, é que eu li aqui que ele demora 28 dias para cura total. Ou seja, ele só vai secar totalmente depois de 28 dias. Isso, claro, deve ser para uma aplicação maior de grande porte. Como a gente vai fazer algo pequeno, a princípio, para teste. Eu acho que isso não vai ter tanto problema. Eu acho que depois de um dia, mais ou menos, já vou conseguir tirar de uma forma e deixar ele exposto ao tempo. Acho que não vai ter grande problema. Mas, isso que nós vamos ver na prática. Eu comprei esse, justamente por causa dessa questão da secagem. Aqui diz que esse daqui, ele tem uma secagem rápida, de 6 horas. E isso que eu quero testar. Eu quero ver nos dois, qual vai secar primeiro e se eu vou conseguir desenformar eles juntos, né? E eu estou falando desenformar, porque eu vou construir uma forma impressa em 3D, feita em plástico. No qual eu vou encher de cimento e depois eu vou tirar essa forma. E vamos ver se o formato que eu criei, a forma, vai ficar no cimento depois de seco. Vamos agora para a frente do PC, na frente do software Fusion 360. Vamos desenhar o molde e depois levar para a impressora 3D. E aí sim, vamos encher de concreto criativo e de cimento para ver se vai dar certo. Bora! Tchau! 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 Galera, o molde do suporte de headset já está feito. Já terminou de imprimir e agora podemos começar a encher ele de cimento e ver se isso vai dar certo. Bom, ó, essa é a parte inferior. Vou encher ela de cimento também. Aqui vai vir essa tampa que vai dar um acabamento aqui para o cimento na parte de cima ficar lisinho e eu conseguir desenformar depois. Essa parte de trás vai ter essa canaleta. Essa canaleta vai vir aqui dessa forma, ela é encaixada aqui assim. E aí eu vou encher aqui pela parte superior tudo de cimento. O cimento vai correr aqui por baixo, vai encher essa peça, encher aqui. E depois que estiver seco, é só eu desenformar isso, desencaixando assim. E aí vamos rezar para o suporte de headset estar prontinho aqui, ó, com cimento sequinho. Não sei se vai dar certo, mas eu vou testar. Vamos testar na prática, vamos ver como vai se comportar. Para fazer isso, eu quero começar pelo cimentinho. Por quê? Ele é bem mais barato e vem muito mais do que o cimento, o concreto criativo. Então se der certo com ele, vai ser show, mano. Mas se não der, eu também já estou imprimindo na impressora 3D, um tipo um mini porta trequinhos assim, tipo um vazinho, um molde para um vazinho, que eu vou fazer com o concreto criativo. Assim que terminar de imprimir na impressora, eu vou testar com o concreto criativo ele e o cimentinho eu vou colocar no suporte de headset. Aí eu vou conseguir identificar qual a diferença dos dois, se um deu mais certo que o outro, se um deu errado. E isso vai ser bom para a gente poder testar. Então vamos agora começar a mistura ali do cimento, vamos colocar dentro do molde e vamos ver se vai dar certo, mano. É na prática. E Rafa, uma coisa super importante. A gente está trabalhando, galera, com engenharia civil aqui, são materiais aqui brutos. Então sempre use os seus EPIs aí, segurança em primeiro lugar, tá? Então eu já separei o meu aqui também, porque vai que acontece alguma coisa, né? Pôr a luva aqui, super importante. E Rafa, se afasta um pouquinho aí, que eu não comprei para você não, mano. Vamos lá, vamos começar a montagem aqui do nosso suporte de headset de cimento, que agora eu estou protegido. Vamos misturar cimento. Galera, eu estava dando uma lida aqui no outro cimento, no concreto criativo, e fala que é para usar um desformador na forma para facilitar a remoção depois de seco a peça de cimento. E eles indicam aqui um bom desformador caseiro, é óleo de cozinha. Então eu vou usar ele na forma e depois pôr cimento. É louco! Sou tipo, mano! A gente vai pôr essa peça aqui, tá ligado? Ela vai tampar bem tampadinho. Eu vou pôr fita crepe aqui para travar, para travar bem travadinho. O molde, ele precisaria de uma sustentação cruzando aqui para essa peça não tombar para frente. Justamente é por isso que no Creative Construction ele coloca as barras de metal em alguns pontos de sustentação. Esse ponto aqui, esse L, seria um ponto de sustentação que precisaria de uma barra de metal possivelmente, pelo menos até secar. Vamos ver depois de seco se vai ficar frágil ainda. Mas a princípio eu coloquei uma lata de WD aqui para servir como sustentação. Vou prender aqui com a fita crepe e vamos continuar enchendo de cimento. Eu estou revendendo a estrutura igual eu resolvo os problemas da minha vida, tá ligado? Põe um corativo e deixa escoar. Vai demorar um pouco para escoar de novo. Mas tá bom. Não, mas o problema não é esse, é que precisa secar um pouco, tá ligado? Se pelo menos secar um pouco, aí tá bom. Enquanto isso, não vai enchendo mais aqui em cima. Bom, depois de boas adaptações aqui, conseguimos manter o suporte fixo. Eu já percebi que eu vou ter que fazer algumas alterações no projeto oficial, como por exemplo, esse suporte aqui, eu fiz ele em pedaços e ele vaza nas arestas, né? Nas aberturas ali. Então eu vou tentar fazer um suporte interiço ou então um jeito que eu consigo prender melhor um suporte no outro. Com fita não deu muito certo. E também eu vou ter que pensar um pouco melhor na resistência desse suporte se ele estiver separado. Aqui ele começou a tombar para frente e eu usei uma lata presa com fita para manter ele fixo aqui. Isso daqui é somente um peso, um chumbo que eu coloquei em cima, para manter ele pressionado para baixo e evitar que ele tombe. Agora eu vou esperar imprimir o outro molde e vou fazer com cimento criativo, com concreto criativo. Mas enquanto isso, deixa esse daqui secar, que agora vai demorar um pouquinho até isso daqui estar totalmente seco. Rafa, dá um passinho para trás aí. Interditar a área aqui, mano. Cimento molhado, né? Bom, vamos deixar secar agora. Bom, galera, dia seguinte já, já vim aqui para o estúdio e já olhei as peças para ver como elas estavam. Eu estava bem ansioso para ver se ia dar certo ou não. Bom, a peça está bem resistente, mano. Ela está muito pesada e ela está bem resistente. Já posso até tirar aqui esse suporte aqui que eu usei com a lata de WD. Vou tirar ele daqui e dá para ver que ele está bem resistente, está bem firme, não se mexe de jeito nenhum. A gente vai ter que tirar esse suporte agora. E eu fiz essa outra pecinha aqui, eu fiz um tipo de um porta-trequinhos e enchi esse porta-treco com concreto criativo. É a mesma coisa, mano. Ele é em pó, você faz a mistura com água e coloca aqui. A vantagem é que ele seca muito rápido. Ontem, quando eu estava fazendo a mistura, eu fui colocando e eu já fui percebendo que ela foi endurecendo de acordo com a mistura ali. E com eu misturando, já estava endurecendo. E ela seca em seis horas. Ela já está seca, assim como essa também parece que está seca. Vamos ver quando a gente desenformar. Só que eu não sei como eu vou desenformar, mano. Eu estava olhando isso daqui e eu acho que eu vou ter bastante trabalho para desenformar. Uma, porque eu fiz um molde muito grosso. Eu tinha que ter feito um molde bem fininho para facilitar quebrar ele ou até soltar. Vacilei, vou tentar nos próximos ser, fazer um molde mais fino. E aqui, como é encaixe, eu vou tentar desencaixar essa parte traseira. Não sei se vai dar certo. Uma ideia que eu estou tendo é em aquecer o plástico para ele derreter e eu conseguir remover. Sei lá, pôr dentro de um forno ou alguma coisa assim. Bom, vamos tentar daqui a pouco desenformar esse. Mas agora eu vou tentar desenformar esse que é a peça de encaixe. Vamos ver se vai dar certo. Vamos lá. Nossa, soltou. Ah, essa parte de cima até que deu certo, mano. Eu acho, né? Ué, pô, até que deu bom aqui em cima. Bom, vamos lá, vamos aos poucos. Putz, essa parte da frente aqui deu ruim. Quebrou aqui, ó. Mas aqui fez também todo o desenho. Mas aqui deu ruim, ó. Quebrou essa ponta. Nossa, saiu. Eu nem acredito, mano. Saiu. Olha aí. Mano, assim. Eu esperava que ia ser pior. Eu achei que ia dar mais errado. Pelo menos ele saiu aqui. O molde sai bem fácil. Não tem nem o que falar. Sai muito fácil. Mas o problema é que realmente eu acho que eu vou precisar das amarras metálicas pra aumentar a resistência da peça. Essa peça aqui não tá legal. Ela tá meio frágil, tá vendo? Eu vou fazer o seguinte. Eu vou levar tanto essa peça quanto essa peça pro forno. Eu vou deixar o plástico amolecer um pouco pra eu poder tirar com mais facilidade. Então vamos lá. Vamos colocar isso no forno. Eu vou deixar o plástico amarecer um pouco pra eu poder tirar. É, galera. Não deu boa, mano. Não deu boa. Infelizmente, o nosso suporte de headset está em pedaços, mano. Olha como ficou o meu suporte de headset, mano. Ele espatifou inteiro, completamente. A parte de baixo até ficou legal. Ele fez aqui o molde inferior. Se tivesse dado umas trincadinhas nas quinas dessa forma, até ficaria legal. Mas como ele espatifou completamente, aí lascou, mano. Nem não deu, não dá pra montar ele. E infelizmente, deu errado, mano. O bom é por um motivo, mano. Pelo menos eu entendi o porquê que deu errado. Por dois motivos principais. Um, porque eu acho que eu vou precisar das amarras metálicas pra fazer a junção de duas peças. Então eu vou precisar, sim, das amarras metálicas pra unir a peça de baixo na de cima. E o ponto principal foi o molde. O molde que eu desenvolvi, ele era muito espesso. Ele era muito grosso. Então, mesmo que eu aqueci ele, que isso foi uma boa ideia ter levado ao forno pra aquecer, pra facilitar a desmoldagem. Esse molde era muito resistente ainda. E eu tinha que fazer muita força pra tirar. E acabou que, com essa força, trincou as peças. Uma, porque o cimento também não tava 100% curado. Mas o maior problema foi o molde. O molde era muito espesso. E nos próximos projetos eu vou corrigir esse molde, vou fazer ele bem mais fininho, porque eu entendi que pra trabalhar com cimento precisa ser um molde bem fino pra depois facilitar a remoção. Já a segunda peça que eu usei, o cimento criativo, um cimento que seca bem mais rápido e com certeza já estava curado em 24 horas. E o molde também era bem mais simples. Vocês devem estar pensando, esse deu boa, né, Gustavão? Agora você tem um porta-treco. Então, não é bem assim. Se liga só. Aqui está o meu porta-treco. Ele virou basicamente um treco. E por que que aconteceu isso, mano? O molde também era bem grosso aqui. Eu também mantive a mesma espessura pra fabricação do molde. E esse ia dar certo. Ele ia sair. Ele tava saindo. Eu aqueci, consegui desenformar. E na hora que estava quase no final da remoção ali da peça de dentro do molde, essa peça, mano, saiu voando da minha mão. Ela simplesmente voou. Ela voou. E caiu por trás da câmera no chão. Ela espatifou inteirinha, mano. Então, assim, a correção é fazer um molde mais fino pra facilitar a desmoldagem. Ponto. Esse é o principal motivo pelo qual essas peças deram errado. Então, a gente não vai desistir. Eu não vou desistir, mano. Eu quero muito fazer isso. E eu vou fazer de tudo pra dar certo, mano. Esses testes aqui, se tivesse já dado certo, seria fácil demais, mano. Então, eles deram errado pra mostrar pra mim que não é tão simples assim. E eu preciso me dedicar um pouco mais pra dar certo. E vai dar certo, mano. Eu tenho fé. E se você tem fé também, confia que vai dar certo. Deixa o like pra fortalecer. E, mano, me ajuda. Comenta aí embaixo dicas. Se você manja trabalhar com esses materiais, me dá dicas que isso ajuda demais. Às vezes, pequenas coisas, coisas simples, eu não tô percebendo. Como, por exemplo, a espessura do molde. Foi algo que eu não me atentei. E seria muito legal se vocês me ajudassem. Fechou? Compartilha com seu brother. Manda lá no WhatsApp. Fala aí, mano. Sine o que os caras estão fazendo agora. Deixa o like e se inscreva no canal. Valeu, galera. Tamo junto. E vamos que vamos, mano. Vamos fazer o PCzão de concreto. E vamos, mano.